De segunda a sexta temos um encontro marcado com a informação. É o Poder da Imprensa, um programa de segunda a sexta, levando informação de interesse público a serviço da sociedade. Você não pode perder debatendo os problemas que afetam toda a região, sem frescura e sem censura. Um programa que fala a linguagem do povo, levando a informação por meio da internet, sem fronteira. Tudo isso você curte aqui na página da NF Comunicação. Transcrição e Legendas Pedro Negri